Eu não quero mais mentir Usar espinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atrai Dos egos do castelo me despeço e ruro Apetra encontra outra vida Do que eu sou Eu não quero mais dormir De olhos abertos me esquenta o sol Eu não espero que um revólver venha a explorar Na minha testa se anuncia Aperta é devagar Folha de estômago azar E que estou E se você puder me olhar Se você quiser me achar E se você trouxer no seu ar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu cuidarei por mim Eu vou cuidar Do seu jardim Eu vou cuidar Eu cuidarei por mim Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de você e de mim Eu não quero mais mentir Usar espinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atrai Dos egos do castelo me despeço e ruro Aperta é encontrar Um caminho ou lugar Porque eu sou E se você puder me olhar E se você quiser me achar E se você trouxer no seu ar Eu vou cuidar Eu cuidarei dele Eu vou cuidar Do seu jardim Eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de você e de mim 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 Obrigado.